Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o conselheiro substituto do Tribunal de Contas, doutor Moisés Maciel. Ele é o coordenador geral da rede de controle do TCE de Mato Grosso. E vai ser realizado em Cuiabá o terceiro encontro nacional sobre cooperação para prevenção e combate à corrupção. E isso tudo vai acontecer nesta semana. A partir de quando, Moisés, bom dia, é um prazer ter você conosco. Bom dia, Antero, bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia a ouvintes. Esse encontro vai acontecer a partir da quinta-feira lá na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E quem vem? Quem serão os palestrantes desse encontro? Olha, a nossa grade está bem repleta. Nós temos o ministro do Supremo Tribunal Federal, o doutor Alexandre de Moraes, que estará abrientando aqui na abertura dos trabalhos. Marlon Reis também vai estar conosco. A doutora Selma Ruda também vai estar conosco na abertura. O doutor Falso de Santos e vários palestrantes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, o doutor Fábio Jorge e do Tribunal de Contas da União. Vários especialistas na questão de combate à corrupção na administração pública estarão conosco nesse evento. O tema, ele focaliza assim, combate e prevenção. O que os tribunais de contas têm feito nessa área de prevenção? Os tribunais de contas, eles têm investido na transparência pública, na implementação da lei de acesso à informação, na transparência pública, porque a luz do sol, a transparência é que vai nos possibilitar fazer esse combate à corrupção e principalmente à prevenção. O leite derramado certamente precisa ser apurado, precisa ser combatido, mas o futuro é o que nos importa nesse momento. Mauro Cabal e Leice. Doutor Marcel, se é possível, bom dia de tudo, bom dia Tero, bom dia Leice. Bom dia. É possível prevenir efetivamente a corrupção? Eu faço essa pergunta porque nós assistimos aí no final de semana passado, essa turbulência toda que o país entrou, por conta de uma situação que você tem, apesar da Lava Jato, apesar de todo esse turbilhão de denúncias, de delações premiadas, de gente presa, e a corrupção acontecendo. Como se não houvesse amanhã, quer dizer, aquela coisa... É como se a impunidade fosse eterna. Fosse eterna, né? Parece que a sensação que dá é que, assim, é isso, quer dizer, ninguém acredita em punição e a corrupção acontecendo em plena Lava Jato. Como é que é possível prevenir, então, a corrupção no poder público diante de uma cultura que é uma cultura bastante... Enraigada, né? Enraigada, é uma coisa que... Não, bastante nada, depois dos governos do PT. Sistematizada. Sistematizada, é verdade. Olha, nesse terceiro encontro nacional sobre cooperação para prevenção e combate à corrupção, nós estaremos abordando esse assunto. Haverá aqui pessoas das 27 unidades federativas do Brasil discutindo isso. E eu já posso adiantar que uma das formas de você prevenir a corrupção é através da educação. Nós temos que educar as nossas crianças. Nós temos que educar os nossos empresários. Nós temos que educar os nossos jovens de que o mundo não tolera mais uma sociedade que se move dessa forma. Subornando, pagando propina, não dá mais para ser. A OCDE, a ONU, os organismos internacionais estão de olho no Brasil. O brasileiro hoje é considerado uma pessoa corrupta. E não necessariamente todos nós somos corruptos. Mas, aos olhos do mundo, o brasileiro hoje é uma pessoa corrupta. E nós precisamos virar essa página. Conselheiro, o senhor acredita que a questão da corrupção em si está mais atrelada a quem impede a propina ou a empresa que compactua, que aceita participar desse processo? Ou é aquela história da quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Como é que o senhor analisa isso? A corrupção, ela exige conluio. Ela exige acordo de ambas as partes. A fraude não. A fraude só uma parte que tomba a outra. E nós aqui no Brasil temos as duas coisas. E mais, no Brasil nós ainda temos o desperdício. Que ele é causado por causa da fraude e da corrupção. Que leva 200 bilhões. E ainda tem a má gestão, né? Que causa o desperdício também, né? E esse desperdício é causado por causa da corrupção. Porque o serviço público que será entregue, ele será entregue mitigado por aquela parcela que foi embora para a corrupção. Então não vai entregar o serviço inteiro. É só nós olharmos as nossas obras públicas. Elas não são entregues como deveriam ser. A Odebrecht fez obras maravilhosas no mundo inteiro. Aqui para nós, a 163, é um horror. Porque parte daquele valor foi na corrupção. Então nós pagamos duas, três, quatro, cinco, dez vezes esse problema de corrupção. Doutor Marcel, a impunidade não seria também um ingrediente? Porque veja, agora mesmo esse moço da JBS fez essa delação escandalosa que colocou o país numa crise profunda política. E ele está em Nova Iorque. Ele está fazendo compras. Vai no sex shop com a esposa. Ele vai não sei aonde. Ele está frequentando Manhattan, seu apartamento. Enfim. E nós estamos assistindo. O cara faz uma denúncia desse tempo, que estraçalha o país. E não vai acontecer nada com ele. Ele vai devolver, parece que, 230 milhões do acordo. Eu estou defendendo aqui, inclusive, estou cobrando aqui da nossa OAB. Não é possível que não tenha nenhuma decisão do Supremo. Isso aí é uma ditadura do Ministério Público. O senhor Janot não pode ser responsável por liberar um cidadão desse. O senhor Janot pedir e o senhor Fachin aceitar. Nem o senhor Fachin sozinho, nem o senhor Janot sozinho, pode ter essa autoridade. Se não, é uma ditadura. Mas eu estou falando o seguinte. Quer dizer, aí você tem o próprio Ministério Público, que é uma instituição que exerce o controle. Foi quem pediu o perdão judicial. E que estabelece uma situação de impunidade absurda. Eu não sei se o senhor concorda com isso. Veja bem o seguinte. Só colocando um detalhe da lei para que o doutor Moisés possa explicar. A lei diz que quanto mais grave for a delação, quanto mais denúncias profundas trouxer, mais benefícios o delator recebe. Ponto. Não significa dizer que recebendo mais benefícios, o que é normal, no espírito da lei, ele tem que ser isento e receber um perdão judicial. A lei não fala... Não, não. Ele tem que pagar 230 milhões. Ora, isso aí é um... Não, não. Isso aí ele ganhou com a compra de um bilhão de dólares. De dólares. É, nessa crise que ele provocou. Nessa crise que ele provocou. Mas a devolução é de 11,3 bilhões. Não, não. Isso que o Ministério Público está pedindo agora... É o acordo de Leninense. O acordo de Leninense, que é outra coisa. Doutor Moisés. Eu entendo que o processo ainda está em aberto. Uma parte desse processo por causa, principalmente, daquela ação que a empresa fez de ganhar alguns bilhões de dólares dos brasileiros nessa questão cambial. Isso será analisado, certamente. As autoridades não estão falando, mas isso terá que ser revisto. E a lei da delação prevê que se o delator tiver alguns comportamentos que serão analisados pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, ele pode perder também os benefícios que ele alcançou. E, nesse caso, todos estão comparando o Marcelo Odebrecht com o caso do pessoal da JBS. O pessoal da JBS saiu na frente. Eles foram, antes de que as coisas viessem até eles, eles foram até as autoridades e ofereceram provas contundentes. E desmontaram o sistema que estava por trás das cortinas, que nós não estávamos vendo. É doloroso? É, é doído? É, mas o Brasil precisa disso. Nós precisamos disso para que possamos avançar. Nós somos, nesse caso, a nona economia mundial. Se tiver tudo normal, seremos a quarta economia mundial. E precisamos ter integridade, dignidade para aparecer diante dos grandes players do mundo, dos grandes países do mundo e dizer, nós somos brasileiros, temos orgulho de sermos brasileiros e nós não somos corruptos. Nós sabemos fazer, jogar o jogo do capitalismo sem pagar suborno. O Tribunal de Contas, o senhor citou um fato relevantíssimo no início da sua entrevista aí, que é a questão do seguinte, que no Brasil a obra pública fica mais cara porque há um conluio também da iniciativa privada. E que não há corrupção sem colunho, sem duas partes. O Tribunal de Contas, ele só fiscaliza o órgão público. Ele não pode fiscalizar iniciativa privada. Mas não está na hora do Brasil desenvolver uma política de compliance, no sentido de que as empresas privadas sejam conscientizadas de que não pode praticar a corrupção. Porque isso vai, inclusive, diminuir o valor das obras públicas. Nós vamos ter obras públicas mais baratas e de maior qualidade? Muito bem colocado, Antero. Inclusive, nós vamos estar realizando ainda esse ano o terceiro fórum de qualidades em obras públicas, onde nós vamos abordar exatamente esse tema. Nós vamos trazer aqui para Cuiabá Andrade Gutierrez, que fez um programa fortíssimo de compliance, enxugou todos os seus quadros, perdeu muita coisa, mas está dando a volta por cima. E eles vão vir dizer para os nossos empresários do setor de obras públicas que é possível sim. É possível que nós viremos essa página. Até porque os empresários, quando entraram nessa espiral, os empresários, os políticos entraram nessa espiral, porque não tinha outra forma de se proceder no Brasil. Agora estamos assistindo a mudanças, mudanças de comportamento. O Tribunal de Contas recebe muitas críticas, principalmente o de Mato Grosso, ultimamente, por causa das obras da Copa do Mundo. Que teria ficado inerte, que não fez a fiscalização devida e coisas do gênero. Como que o Tribunal de Contas pode, daqui para frente, atuar de forma a que esses casos de corrupção, de obras que não tenham um bom acabamento serem entregues à sociedade e tudo mais, para que previna que isso não ocorra? Para que não chegue ao ponto de da obra chegar ao fim, como no caso do VLT, a gente está com esse problema seríssimo aí, que corta as duas principais cidades do Estado. O que o Tribunal de Contas pode fazer para que esse tipo de situação não ocorra mais? O VLT é uma vergonha nacional, né? O Brasil inteiro fala do nosso VLT. Então, nós pensamos que o Tribunal de Contas pode atuar, para prevenir esses atos, ele precisa atuar em conjunto com o controle social, com o controle interno e com a sua expertise, que é o controle externo. Não dá para se fazer uma atuação só do Tribunal de Contas, porque a administração precisa ter também controles internos fortes. E aqui no nosso Estado, a CGE começa a desenvolver controles internos mais fortes, que na época da Copa não existia. E também, como o Brasil está sendo passado a limpo, nós estamos tendo expertise de saber o que estava por trás da cortina, dos comuns, dos acertos que aconteciam às escondidas, às escuras, fora dos holofotes, da transparência pública. Conselheiro, pegando o gancho aí da Laís, o Tribunal, na verdade, naquela época, ele fez relatórios mensais, fez um acompanhamento das obras, foi até muito criticado. Até alertou, né? Oi? Até alertou, né? Até alertou, né? Alertou e foi criticado por isso. Ah, está contra as obras, vai empatar as obras, não sei o que. Não era contra as obras, está contra Cuiabá. Cuiabá, é. Era pior do que isso aí. É contra Cuiabá. Mas me parece que os relatórios e os alertas, pura e simplesmente, eles não foram eficazes, né? Nem para esclarecer a população que estava acontecendo, nem para evitar que o mal feito persistisse, né? Está aí o resultado. Faltou eficiência, faltou determinação, faltou uma dureza ao Tribunal de Contas, no sentido de suspender obra, paralisar, botar a coisa nos eixos? Quando nós falamos de grandes obras de infraestrutura, no mundo inteiro há o risco de haver corrupção. No mundo inteiro, seja no Canadá, Estados Unidos, no mundo inteiro, falou-se em obras de infraestrutura de grande porte, há esse risco. Então, um risco iminente. Toda obra de grande porte de infraestrutura, há esse risco de haver corrupção. E no nosso caso aqui, eu penso que faltou planejamento. Planejamento do poder público. Então, quando você não tem um planejamento bem organizado, cronogramas bem estabelecidos, acontece o que aconteceu. Faz a bagunça, quem consegue controlar a bagunça? A bagunça é incontrolável. Mas a falta de planejamento foi deliberada. Foi deliberada desde a concepção das obras. Porque essa concepção das obras, quando nós vamos puxar, até a própria concepção da Copa do Mundo no Brasil, foi um ato de corrupção. Então, nasceu corrupto. No Tribunal de Contas, não ia conseguir controlar algo que já nasceu, foi engendrado. Lá, a FIFA está apurando isso até hoje, se os senhores se lembram. O Ricardo Teixeira diz que vai fazer a delação agora. É, vai fazer uma delação. Então, Cuiabá foi vítima da corrupção. Nós todos aqui somos vítimas da corrupção. O Brasil perdeu quase que 30% do seu PIB e nós estamos empobrecidos por causa da corrupção. Somos todos vítimas da corrupção. Hoje o Tribunal de Contas tem esse poder de parar a obra. Já tinha naquela época, embora eu não imagino assim, o Tribunal de Contas, se a pessoa mandar parar a obra do estádio, aí ia ser escapelado. É, em praça pública, do seu ponto de vista da política, da opinião pública. Mas eu acho que é isso que eu coloquei na minha questão, duas questões. A questão de ter eficiência no sentido de visitar. Pois é, isso que eu estou acrescentando isso. E de ter a condição de esclarecer a opinião pública do que está acontecendo. O Tribunal de Contas hoje tem condições de parar a obra. Não tem? Sim. Isso foi o que? Foi uma regulamentação da Tricom, uma nova orientação dos Tribunais de Contas do Brasil, ou já naquela época tinha? Já naquela época possuía esse poder cautelar, adotar medidas cautelares para paralisar alguma obra que não estivesse a contendo. Porém, a orientação que vinha desde o governo federal, o TCU, inclusive ministro do TCU estiveram aqui acompanhando as obras, era para que não se paralisasse nada, para que fosse fazendo a fiscalização, os alertas e fosse corrigindo ao longo do período por causa do prazo da Copa do Mundo. Nós tínhamos um prazo em que os jogos iriam acontecer e o estádio precisava estar pronta, a cidade precisava estar pronta para receber esses jogos aqui. Esse evento que acontece agora a partir da quarta-feira, quinta-feira, quem pode participar? As questões são abertas para o público em geral? E quem for lá, o que vai obter de informações? Todas as pessoas estão convidadas a participar. Esse terceiro encontro nacional sobre cooperação para a prevenção... A partir de quinta-feira? A partir de quinta-feira, às nove horas, lá na Escola de Corpo. Nove horas da manhã. Esse terceiro encontro nacional sobre cooperação para a prevenção e combate à corrupção, ele tem por objetivo coordenar esforços para efetivar o combate à corrupção. Isso acontece, inclusive, na Inglaterra. Os órgãos de controle da Inglaterra também estão se organizando para combater a corrupção. É claro que a Inglaterra tem uma visão global. Antero, a Inglaterra está processando a Rolls-Royce, porque nos últimos 30 anos ela espalhou corrupção no mundo. Então não é um problema somente brasileiro. E nós vamos estar aqui em Cuiabá, nesse grande congresso nacional, fazendo esforços para essa ação coordenada dos órgãos de controle. Temos que agir de forma coordenada, de forma cooperada, trocando informações entre os órgãos de controle para que possamos oferecer à população melhores serviços. Como que se deu, agora para finalizar a entrevista, eu quero fazer algumas perguntas pessoais para o senhor. Como é que se deu o acesso do Moisés ao Tribunal de Contas? Se deu através de concurso público, que foi realizado pelo Tribunal de Contas, na gestão do conselheiro Antônio Joaquim. Ele implementou o concurso público aqui no Tribunal de Contas para o conselheiro de substituto e nós viemos para cá. O conselheiro Moisés é de onde? Eu sou natural do Rio de Janeiro e antes de vir para cá estava radicado lá no Espírito Santo. Ficou longe do mar, né? Duas vezes. Tanto o Espírito Santo quanto o Rio de Janeiro. E, conselheiro, como é que está esse processo de preenchimento das vagas dos tribunais de contas? Qual que é a possibilidade que tem desses conselheiros concursados, dentre os quais o senhor... São quantos no tribunal hoje? Sete. São sete. Sete. Sete concursados. Quais são as chances? Porque a Constituição manda que um determinado percentual tem que ser composto por esse tipo de conselheiro, não é? Como é que está essa situação? Olha, essa situação está em debate nacional. Inclusive, a Tricom sugere que o corpo dos conselheiros do Tribunal de Contas, eles tenham mais capacidade técnica. Está propondo, inclusive, uma PEC, sugerindo mudanças. E o Tribunal de Contas aqui do nosso Estado é um dos mentores dessa transformação nos tribunais de contas, colocando mais uma vaga, aliás, mais duas vagas para os técnicos. Mais uma vaga para os conselheiros de substitutos e mais outra vaga para servidores oriundos do corpo técnico do tribunal. Seria fantástico, né? E equiparar, né? Não, pois é. Não, porque a Constituição manda, não é de agora, não. Há muito tempo atrás, né? Desde 88. Desde 88. A Constituição já manda que se coloque os conselheiros de substitutos... É uma vaga, né? Uma vaga para conselheiro de substitutos e uma vaga para membro oriundo da carreira do Ministério Público. Do Ministério Público de Contas. Exatamente. Quer dizer, que também tem concursado no tribunal, né? Exatamente. Que está dentre esses sete que o senhor falou. Exatamente. Não, não, não. Então, aqui nós temos quatro integrantes do Ministério Público de Contas e sete dos conselheiros de substitutos. Tá. Então, serão duas vagas agora que tem necessariamente pela Constituição que ser preenchida. Exatamente. Uma com alguém do Ministério Público de Contas e a outra com o conselheiro substituto. Exatamente. Hoje todos os conselheiros são na área política, né? Não, não, não. Já tem uma definição. Mato Grosso é o único Estado brasileiro que não cumpre. Que não cumpre. O único Estado brasileiro que não cumpre a Constituição até hoje é Mato Grosso. E qual que é o problema que está lá no Supremo Tribunal Federal? Qual que é o problema? É que na época, por interesses da Assembleia Legislativa, o deputado Riva fez uma lei e essa lei é que foi contestada estabelecendo o seguinte. Não. Pode o conselheiro? Pode. Mas a partir de não sei quantos anos, quer dizer, pegou a data de ingresso deles e a partir de... Que é um vacácio, um lejos aí. A partir de dez anos de vacácio. Que não é o que diz a Constituição. A Constituição manda preencher com o conselheiro aprovado em concurso. E para ser conselheiro substituto nós temos que ter dez anos de experiência na gestão pública. E essa lei hoje a Assembleia já revogou. É essa lei que brecou todo esse negócio do bozaipo aí. Não é isso, conselheiro? E na verdade o nosso tribunal ainda não se adequou à Constituição porque as vagas oriundas do Poder Executivo, desde a época em que foi regulamentado o concurso público para conselheiro substituto e para membro do Ministério Público de Contas, ainda não vagou. Não foi porque o nosso tribunal foi negligente. Não, as vagas ainda não surgiram. E elas surgiram com a posição de 13 mesmo. Eu não diria nem o nosso tribunal. Os nossos governos. Seguidos governos. Não houve vaga. Não houve vaga. Para que essas vagas... Depois da regulamentação não teve vaga. O Supremo Tribunal, eles chamam isso de vaga da clientela. A regulamentação é 88. A regulamentação é 88. Exatamente. Depois da regulamentação, tem a informação? Aliás... Mas o problema é o concurso público para conselheiro. Lá esse, vamos fazer. Então eu vou sugerir uma pauta aqui, por gentileza. Podia trazer aqui o procurador de justiça aposentado, doutor Benedito Alves Serraz, que foi membro do Ministério Público Estadual, é procurador de justiça aposentado, porque ele tem uma tese que isso está errado desde Branco de Barros. Desde quando Branco de Barros foi indicado conselheiro do Tribunal de Contas, já poderia ter sido de outra forma. O que se tem aqui é porque não havia ainda concurso público para o Ministério Público. Não tinha vaga. Não existia. Mas mesmo assim, eu acho que essa entrevista é interessante, porque pode esclarecer o assunto. E quem que seriam os três que teriam que aposentar para que a vaga abrisse para os concursados? O conselheiro José Carlos Novelli, o conselheiro Antônio Joaquim, ou o conselheiro Walter Albano, que foram indicados pelo Poder Executivo. Ah, então é por isso que o conselheiro, o presidente, ele sempre afirma que quando ele sair, a vaga é de conselheiro substituto. Exatamente. Agora eu entendi o porquê que ele bate com tanta firmeza nisso. O conselheiro Antônio Joaquim, que é um dos grandes defensores nacionais de mudanças no Tribunal de Contas, inclusive foi quem andou por esse Brasil inteiro quando foi presidente da Tricom, fazendo com que os tribunais de contas fossem um sistema, porque os tribunais de contas eram cada um, eram ilhas, cada um na sua. Hoje nós estamos clamando pelo CNTC e já agimos de forma sistemática. O CNTC explica aí o Conselho Nacional, né? Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Que é alguém para fiscalizar vocês, né? Exatamente, para fiscalizar, para dar diretrizes, para fazer, para coordenar os esforços de combate à corrupção. Cada um Tribunal de Contas do Brasil está num estágio diferente de combate à corrupção, com expertise diferente. E se tudo isso for somado, nós vamos ter um resultado fantástico. Conselheiro Majesto, bons seminários. Esse seminário vem em boa hora, né? O seminário de prevenção e combate à corrupção. Parabéns à iniciativa do Tribunal de Contas, sucesso na organização do seminário. E nós vamos lá cobrir o seminário para trazer esses principais palestrantes, a opinião deles, aqui na Capital FF. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.